Música Vai rapaziada, agora eu estou com a moto do Paulinho da XRE XRE top do moleque, novinha O bagulho é filé, hein Vou deixar o link do canal dele na descrição aí, deixa e se inscreve lá, tá ligado Tá fornecendo o moleque também, que o moleque merece Dá até dó de empinar uma moto dessa, muito novinha demais O bagulho tá lotadão, hein Olha que muvuca Vamo que vamo O cara doido, Paulinho O bagulho tá lotadão, hein Véi, tô até sem palavra pra dizer o que eu tô sentindo aqui dentro Foi reconhecido, graças a Deus, muitas pessoas tiram foto comigo Eu tô feliz, velho Eu tô dando essa volta mesmo aqui, porque eu tô fazendo a XRE, tá ligado Eu tô querendo dar uma volta aqui Do fluxo Eu vou encostar a moto ali, entregar pra ele Então é isso aí rapaziada, se inscreve no canal do Paulinho lá O moleque tá com nós Tchau vídeo por aqui, falou rapaziada